Com a volta gradual do comércio varejista no estado, o PROCON está de olho nos estabelecimentos Tudo para saber se as normas do plano de convivência das atividades econômicas estão sendo cumpridas Já que apenas estabelecimentos com até 200 metros quadrados podem funcionar Hoje, mais fiscalizações foram realizadas No bairro de São José, no centro do Recife, o movimento foi intenso nesta quarta-feira Tinha muita gente nas ruas, nas lojas e nas filas para entrar em estabelecimentos que tentam evitar aglomeração Desde o dia 15 de maio, o PROCON Pernambuco está fiscalizando os comércios por conta da pandemia E com a abertura gradual dos estabelecimentos desde a última segunda-feira, o trabalho foi intensificado Ontem, agentes do PROCON Pernambuco interditaram estabelecimentos que estavam assim como mostra essa foto Cheios de gente, sete deles foram fechados na Rua das Calçadas, no bairro de São José Mas as interdições realizadas nesta terça-feira foram feitas porque as lojas descumpriram principalmente O decreto do governo de Pernambuco, que só permite que estabelecimentos varagistas com até 200 metros voltem a funcionar Até ontem, a gente fechou já 950 estabelecimentos considerados irregulares Então, durante essa semana, com a nova abertura desses comércios varejistas até 200 metros quadrados Nós continuamos essas fiscalizações e ontem fechamos sete estabelecimentos que não se enquadravam nessa definição legal do decreto 49055 Nesta quarta-feira, a operação interditou esse estabelecimento que fica no bairro da Torre A loja tem 8 mil metros quadrados A faixa informando o funcionamento atraiu muitos clientes Que contestaram porque outras lojas de departamento não foram visitadas pela fiscalização também E o PROCON explica Nesse caso, desse estabelecimento que foi interditado hoje na Torre Ele é um comércio varejista, que vende produtos variados E que ultrapassa o limite de 200 metros quadrados Esse outro estabelecimento que as pessoas estavam questionando Se trata de uma autorização pelo decreto, que é um material de construção Estaria enquadrado como atacado e também na definição específica de atividade principal de armazém de construção Que não foi o caso desse estabelecimento que foi interditado hoje A fiscalização do PROCON Pernambuco é permanente E os municípios que têm PROCONs locais também estão de olho em possíveis irregularidades E a população pode ajudar denunciando por ligação telefônica ou por e-mail Sobre a loja interditada hoje no bairro da Torre, no Recife A assessoria de imprensa do estabelecimento ainda não se pronunciou sobre o caso De acordo com o PROCON, todas as lojas fechadas só voltam a reabrir Quando o governo do estado liberar o plano de convivência para estabelecimentos do comércio varejista Com mais de 200 metros quadrados O consumidor que queira denunciar alguma irregularidade Basta entrar em contato pelos números 0800-282-1512 ou 3181-700 E também pelo e-mail denuncia.procon.pe.gov.br